Hoje é o último dia da campanha Natal de Coração, que percorreu 25 regiões. Foram 25 noites de muita alegria aqui em Anápolis e vai terminar justamente aqui na região central, na Praça Bom Jesus. E quem vai dar mais detalhes dessa noite especial é a secretária Andréa Lins, secretária de Integração Social, Esporte e Cultura. Secretária, boa tarde para a senhora. O que vai ter de atração hoje à noite? Boa tarde, Leonardo. Hoje nós estaremos aqui na Praça Bom Jesus a partir das 18h30, trazendo uma linda festa para a população anapolina. Nós vamos ter trenzinho da alegria, pipoca, algodão doce, a caravana do Papai Noel, além de uma linda atração musical, que é a PM Show e a distribuição de brinquedos. Então nós aguardamos todas as famílias anapolinas hoje aqui a partir das 18h. Já se tornou tradição o Natal de Coração em Anápolis. Nesse ano de 2021, quantas pessoas foram beneficiadas? Quais regiões? Leonardo, nós acreditamos que já beneficiamos, já alcançamos mais de 60 mil pessoas. Foram 25 regiões, 25 bairros estratégicos que alcançam inúmeros outros bairros. Então nós percorremos toda a cidade de Anápolis, levando essa festa maravilhosa. E estamos muito felizes porque a população tem aderido à nossa campanha do Natal de Coração. As famílias têm participado e nós estamos sentindo a alegria de todos nesse vínculo que está sendo criado. Como foi essa ideia de descentralizar somente o Natal em uma praça e levar para toda a cidade? Natal de Coração é uma idealização da nossa primeira-dama Vivian Aves. O Natal, como bem nós conhecemos, sempre acontecia na região central, aqui na Praça Bom Jesus. E muitas famílias não tinham condições de participar. E a ideia de descentralizar é levar aos bairros, às famílias, toda a estrutura que geralmente acontece só no centro. E essa é a ideia do nosso prefeito Roberto, de descentralizar todas as ações que nós fazemos. A ideia é levar para os bairros e não ficar somente na região central. Então quem está assistindo pode vir aqui para a praça a partir das 18h30, o último dia do Natal de Coração desse ano. Exatamente, o encerramento de 25 dias de festa. Hoje nós estamos preparando com muito carinho para as famílias da Napoli nesse momento. E queremos desejar que seja uma festa maravilhosa, que todos possam ter um Feliz Natal e um ano novo de muitas bênçãos, saúde e realizações para todos nós. Ok, muito obrigado pelas informações, secretário. Boa tarde, Feliz Natal para a senhora. Olores, toda a estrutura está sendo preparada aqui. Caso chova, ninguém vai molhar aqui não. A apresentação musical vai ser logo ali ao fundo. Eu vou te contar uma coisa, viu? Eu já participei do Natal de Coração e é maravilhoso ver no rosto da criança o sorriso ao encontrar com o Papai Noel no caminhão. É realmente uma noite espetacular. Hoje a partir das 18h30, aqui na Avenida Goiás, na Praça Bom Jesus, em Anápolis, o evento é aberto ao público, é de graça. Eu volto com você. Obrigado, Leonardo.